Eu quero levar uma vida moderninha Deixar o meu menininho sair sozinho Ser feminina e não bancar a possessiva Ser mais segura e não ser tão impulsiva Mas eu me mordo de ciúme Mas eu me mordo de ciúme Meu bem me deixa sempre muito à vontade Ele me diz que é muito bom ter liberdade Que não há mal nenhum em ter outra amizade E que brigar por isso é muita crueldade Mas eu me mordo de ciúme Mas eu me mordo de ciúme Saí sozinho outra vez? Nem pensar O quê? Mas pode ligar pra ele e dizer Saí sozinho? Nem pensar Nem pensar Liberdade? Quem disse que eu quero liberdade? Eu sou passarinho pra querer liberdade Eu vou cortar a asinha dele agora Vai, vai, vai Vida moderninha, mas sem liberdade Meu bem me deixa sempre muito à vontade Ele me diz que é muito bom ter liberdade Que não há mal nenhum em ter outra amizade E que brigar por isso é muita crueldade Mas eu me mordo de ciúme Mas eu me mordo de ciúme Não há mal nenhum em ter outra amizade Agora eu te amo E eu te amo Eu te amo Obrigado.